Meus irmãos, Pai do Senhor para vocês, é um prazer, é sempre um prazer servir ao seu coração, contribuir de certa forma para a edificação do mesmo. A minha palavra nesse altar é de gratidão pela honra, desde a oportunidade de poder servi-los e de sentar a mesa com vocês daqui a pouco. Obrigado, pastor Jusimar, pastora Beta, Deus abençoe vocês, agradecendo a esse casal de líderes que Deus tem dado a vocês e se estende a cada pastor dessa casa, a cada obreiro que me recebe com um carinho que me constrange, me constrange mesmo. Vamos ler Atos capítulo 12, eu tenho o meu material lá fora, se você não gostar do que você vai ouvir, compre-o a si mesmo, se você disser que não vai ver, pelo menos compre e jogue em algum canto da casa, ah, mas eu não quero jogar em casa, encontro alguém na rua e dê para alguém, é o kit da nossa escola lá no Rio, são cinco DVDs e seis mensagens, seis aulas, na nossa escola de princípio, pastor Eduardo Reis falando sobre a queda de Lúcifer, apóstolo Joel Pereira falando sobre Siloé, pastor Augusto Nicodemos falando sobre a graça, e um irmãozinho aqui falando de oração e caráter, tá bom, esse kit tem, você me ajuda a manter a escola nossa lá, Atos capítulo 12, versículo é o 2, e o versículo é o 5, e matou a espada Tiago, irmão de João, Pedro pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, e matou a espada, a Tiago, irmão de João, Pedro pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração, por ele a Deus, você pode ler esses dois versículos, por favor, em alto e bom som, no 3, 1, 3, olhe para cá, olhe para mim aqui, isso aqui é o tempo de Herodes, e o tempo por ser de Herodes, é o tempo que ele está dentro dele, ele está totalmente envolvido com esse tempo, que é favorável a ele, que está dentro do tempo, então esse tempo, é tempo dele, ele está usufruindo do tempo que lhe pertence, é o tempo de Herodes, é o tempo em que ele exercita, ordens, diretivas à igreja, e quem executa esse tipo de ordem, são aqueles que estão debaixo da sua autoridade, e vão exercitar a ordem dele, uma vez, o mesmo dando, a estes poder, para essa execução, Herodes aproveita do tempo que ele está vivendo, e reúne aqueles que estão submissos a ele, e vai entregar nas mãos destes submissos, a autoridade para vir contra a igreja, maltratá-la, então esse é o tempo de Herodes, é o tempo em que ele delega a autoridade, para aqueles que estão, vivendo debaixo da sua autoridade, intrinsecamente internalizado, desse tempo em que ele exercita, o seu poder, uma vez entregando na mão daqueles que servem, e vindo em contra a igreja para maltratá-la, então esse é o tempo de Herodes, é o tempo em que pessoas, estão debaixo de ordens de Herodes, vivendo dentro do tempo que ele está dentro, para vir de em contra a igreja para maltratá-la, então é isso que vai ser feito, a igreja começa a ser maltratada, por pessoas, que estão em pleno exercício do poder, que foi entregue a elas, por esse tempo que é o tempo de Herodes, então nós vem contra a igreja para maltratar, o que mexe com o meu coração, é ver que todo o processo de maltratos com a igreja, alegre os judeus, os judeus estão alegres, em ver a igreja ser maltratada, aí mora um perigo, porque a alegria dos judeus, é, causa ao coração de Herodes, um êxtase, em continuar exercitando esse poder, de maus tratos à igreja, então o que alimenta Herodes, é a alegria dos judeus, por ter a motivação errada, e uma alegria certa, alegrar-se não é o problema, é o que faz você ficar alegre, é que é o problema, a motivação está errada, e a alegria está certa, porque alegria é alegria, e sempre vai ser alegria, mas o que motivou essa alegria? Então, o que motiva a alegria dos judeus, é ver a igreja ser maltratada, então, isso chega ao coração de Herodes, e isso, o impulsiona a continuar a prática, de entrega de poder, àqueles que estão debaixo da sua autoridade, vivendo dentro do seu tempo, para vir de conta a igreja maltratá-la, então é isso que vai acontecer, a alegria dos judeus, é, faz com que o coração de Herodes, se incline mais uma vez, para continuar, é, manifestando-se, dentro do tempo que é dele, isso me incomoda, porque, são homens, debaixo da autoridade de Herodes, vivendo no tempo que Herodes está vivendo, são o tempo deles também, vindo de conta a igreja, para maltratá-la, mas a igreja tem um dono, mas o dono da igreja não faz nada, não é porque ele é dono, e não vai fazer nada, que ele deixou de ser dono, ele continua sendo o dono da igreja, mesmo a igreja passando por esses maus tratos, porque o tempo é de Herodes, então existem coisas que Deus não vai fazer, mas não é porque ele deixou de fazer, que ele deixa de ser quem é, ele continua sendo quem é, para a igreja, mesmo a igreja passando por momentos difíceis, isso não neutraliza o relacionamento com aquilo que é dele, o tempo é de Herodes, então Herodes está vivendo o tempo dele, mas está maltratando a igreja, o que a gente desconhece, é que o tempo de Herodes passa, o da igreja não, eu vou repetir para você, é essa consciência que a gente precisa ter, o tempo é de Herodes, o tempo de Herodes passa, o tempo da igreja não, porque o tempo da igreja não está ligado ao tempo de Herodes, o tempo da igreja está ligado com o dono dela, e o dono dela não é Herodes, o dono dela é o dono dela, você já sabe quem é o dono, então a igreja passa por esses maus tratos, e o dono dela não faz absolutamente nada, mas ele não deixa de ser o dono, e a igreja que está passando por esse processo, precisa ter a consciência, que por mais que ela esteja dentro desse processo de maus tratos, vivendo dentro do tempo de Herodes, o dono dela continua sendo o dono dela, o tempo da igreja não está ligado com o tempo de Herodes, está ligado com o tempo dela, e o tempo do dono da igreja, faz com que a igreja vive o tempo do dono dela, que é um tempo que não passa, ele está acima do tempo de Herodes, então deixa Herodes aproveitar o tempo dele, porque o tempo da igreja que ele está maltratando, é um tempo permanente, o dele é transitório e passageiro, então ele aproveita o tempo que tem para vir maltratar a igreja, mas a igreja continua dentro de um tempo, que está acima do tempo dele, só que isso incomoda a gente, passar por momentos que a gente questiona, porque Deus não está intervindo nisso, se ele intervir, ele é Deus? E se ele não intervir, vai mudar alguma coisa? A questão é você ter consciência disso, que ele continua sendo quem é para você, independentemente se ele vai intervir em alguma situação dentro de você, é você que tem que ter a consciência, que o que me mantém em pé, dentro do tempo daquele que é o meu dono, é minha consciência, de que eu posso estar passando pelo que estou passando, o meu dono não está intervindo em absolutamente nada, mas eu continuo sendo quem sou, para ele que é o meu dono, pronto, final, então isso alegra o coração de Herodes, e Herodes é impulsionado agora em um nível mais alto de maus-trato, que é pegar Tiago, e não tem muita conversa, ele pega Tiago e manda matar, alguém vai utilizar-se de uma espada, e alguns vão dizer que é uma espada ligada diretamente a Herodes, e vai prender a Tiago, e uma vez sendo preso vai ser morto, e o dono de Tiago não faz absolutamente nada, Tiago morreu, e isso causa uma euforia no meio dos judeus, a ponto de alimentar o sentimento de Herodes, mais profundo, ele agora vai dar um passo mais além, vai pegar Pedro, Herodes vai pegar Pedro, para prender e para matar, essa é a sentença, já matamos Tiago, a gente vai matar Pedro, então Pedro é preso, e uma vez Pedro sendo preso, a sentença já foi liberada, que ele vai morrer, só que alguém diz para Herodes, é Páscoa, e Herodes é religioso, Herodes não mata na Páscoa, preste atenção nisso, Herodes é tão religioso, que ele diz assim, depois da Páscoa a gente mata Pedro, era tudo que a igreja precisava, porquê? porque esse tempo em que ele diz, eu não mato Pedro agora, eu vou matar depois da Páscoa, é um final de semana, é o tempo que a igreja precisava para orar, uma vez Pedro sendo preso, a sentença já foi liberada, Pedro vai ser morto, quando terminar a Páscoa, a igreja aproveita esse tempo, que não é tempo de Herodes, então Deus faz isso, ele dentro do tempo de Herodes, manifesta o tempo dele, para que a gente desperte, e viva o tempo dele em oração, é isso que a igreja vai fazer, a igreja vai orar, vai orar, vai começar a orar, quantas horas? não sei, posição de orar, não sei, a igreja vai orar, a igreja vai ir, vai se manifestar, dando o tempo que manifesta ela, e aí é que a gente precisa, estar muito apercebido, Deus manifesta um tempo, para que a gente se manifeste, um tempo que ele está manifestando, para nós, o problema é que se você, estiver dentro de um tempo, que está manifesto a você, e você não se manifestar a esse tempo, você perde o tempo que foi manifesto, então a igreja se manifesta, dentro do tempo que foi manifesto a ela, Pedro está preso, vai morrer depois da Páscoa, você vai fazer o quê? Vou orar, e tem ferramenta melhor do que essa? Vou orar, a igreja vai para dentro de um lugar, e vai começar a orar, não existe lugar de oração, até que eu decido orar nele, eu, eu, faço do lugar, a partir do momento que eu oro, o lugar de oração, então, porque oração não é lugar, oração é manifestação, oração é ambiente, ambiente não é lugar, ambiente sou eu, aonde eu vou, o ambiente me acompanha, porque eu sou ambiente de oração, a igreja está dentro de um lugar, que não é um lugar de oração, torna-se um lugar de oração, porque a igreja decidiu orar lá dentro, a igreja vai orar, quando a igreja está orando, Deus entra na prisão de Pedro, isso aqui se incomoda a gente, você não deu nem um ai, mas tudo bem, isso incomoda a gente, porque eu fui ensinado, que se eu orar aqui, Deus tem que manifestar aqui, a gente se acha dono de Deus, porque oramos a Ele, Deus não é obrigado a se manifestar, no lugar que eu estou orando, e está aqui no texto, a igreja está dentro de um lugar, orando e Deus está entrando na prisão, a prisão é onde? não é onde eles estão orando, é longe de lá, então a igreja não está vendo Deus agir, mas nem por isso, ela deixou de orar, que você não precisa ver Deus fazendo absolutamente, até porque você não vai ver nunca, nem eu, porque o dia que você começar a ver, Deus fazer alguma coisa, não é Ele que fez, porque Deus não se mostra fazendo, Ele só revela depois que fez, porque o processo de execução, é segredo dEle, se Ele um dia revelar o processo, do que Ele está fazendo, deixou de ser Deus, eu aprendi uma coisa, quando você passa a explicar, aquilo que Deus está fazendo, não foi Ele que fez, porque o que Deus faz, não se explica, é você diminuir muito, você ficar muito acima dEle, tentar explicar aquilo que Ele, então a igreja está orando, e não está se arrepiando, a igreja está orando, mas nem ainda no chão, a igreja está orando, mas não tem coluna tremendo, mas Deus está em algum lugar, se manifestando, porque a igreja está orando, eu posso liberar uma palavra, eu não tenho jeito de profeta, mas eu levo uma vida de profeta, você não tem noção, de onde Deus está entrando, como resposta daquilo, que você está orando, mas eu preciso dizer, uma coisa para você, você não está vendo, você não está se arrepiando, você não está tendo revelação, você não está tendo visão, mas acredite, se você está orando, Deus está se manifestando, em algum lugar, em algum lugar, Deus está se manifestando, em algum lugar, dentro de algum lugar, Deus entrou, mas eu quero que Deus, entre aqui, onde eu estou orando, tudo bem, Ele entra aqui, mas não entra lá, o que você prefere, Ele dentro do lugar, que você está orando, ou Ele se manifestando, dentro de algum lugar, que é o alvo da tua oração, então Deus não tem obrigação, nenhuma de se manifestar, onde eu oro, Ele se manifesta, em algum lugar, que eu não sei, não percebo, mas Ele está entrando, como resposta de oração, que ainda não me veio, mas eu não deixo de orar, porque eu não estou tendo, resposta de imediata, esse é o meu problema, se eu não, obtiver a resposta, eu deixo de orar, porque essa pseudo vida de oração, está atrelada, aoquilo que Ele pode fazer, por mim, depois que oram, não aquilo que eu possa ser, para Ele, no período que eu estou orando, a oração, é para Deus, é para você, mais conhecer você, quando ora a Deus, do que você conhecer Deus, quando ora, porque a única coisa, na vida, é que quando você faz, você não mascara, a oração não me permite, me travestir para Deus, eu não consigo, eu tenho que me desarmar, eu tenho que desafiar lá tudo, eu tenho que descosturar, essa roupagem, e aí eu me mostro quem sou, não é para Deus, para mim mesmo, é na oração, que eu sei quem sou, então a criança está orando, e Deus está se manifestando, Deus entrou na prisão, não abriu nenhuma porta, e Ele precisa, Ele se manifesta, e não faz barulho, olha como é que eu fico, todo arrepiado, Ele se manifesta, e não faz barulho, Ele vai a Pedro, que está preso, pés e mãos, presos, em dois homens, dentro de um cárcere, na porta desse cárcere, dois homens, depois da porta desse cárcere, outra porta, depois dessa porta, outra porta, e depois dessa porta, um portão que dá na rua, então esse é o lugar, que Pedro está, totalmente encrausulado, Deus entra, nesse ambiente, de prisão, porque Pedro está preso, só não é prisioneiro, Deus entra, e toca na ilharda, aqui, toca e desperta Ele, a igreja está orando, a igreja está vendo Deus tocar em alguma coisa, mas Deus está tocando, eu não estou gritando, eu já estou profetizando, sei que não está pegando, Deus já entrou, você não viu, mas Ele já entrou, você não está vendo, mas Ele já, tocou, Rafael, eu não estou tendo resultado, o negócio está assim, final do ano, começo desse, está complicado demais, você não tem noção, do que Deus está fazendo, o problema, é você intensificar, a oração, independentemente, de você estar obtendo, o resultado que você quer, porque, é possível, você orar a vida toda, e não obter o resultado da oração, desculpa, porque o problema, é que você quer ter o resultado, você não quer ser um, o problema é que, eu quero ter um resultado, eu não quero ser um resultado, a oração mais, faz com que eu seja, o resultado do que eu obtenha um, a igreja está orando, Pedro está sendo tocado, despertou Pedro, aí é loucura, aí tem que ser crente, para crer num troço desse, tem aqui, doido, de manhã, ó, desperta, ele diz assim, levanta, levanta, para mim é surpresa, para a sua, Pedro levanta, e as cadeias, soltam, mas ele continua atrás de uma prisão, mas não tem cadeia, isso eu preciso entender, Pedro já está solto, mas ainda está preso, não tem mais cadeias, ele só está atrás de uma prisão, sem a igreja saber, as cadeias, já começaram a ser solta, pega essa palavra, para alguém que entrou aqui, e que deixou alguém em algum lugar, totalmente encrausulado, entenda, entenda, a sua oração, está fazendo Deus, soltar, cadeias, mas Rafael, a prisão ainda está fechada, mas não tem mais cadeias, as cadeias se soltaram, mas Pedro está preso, mas não tem cadeias, levanta, bota a roupa, bota a roupa, veste a roupa, calça, sandália, aí é loucura, eu vou beber água, vou falar um negócio desse, a gente só acredita, porque está na Bíblia, não adianta, que não tem como a gente tentar explicar isso, a gente só fala, eu não vou explicar nada, eu só vou falar, e não adianta também, depois você perguntar para alguém, você entendeu, se ele falar que não, respeite, porque é isso mesmo, você depois me perguntar, me explique de novo, eu não vou te explicar, eu vou só narrar para você, Deus está dentro da prisão com Pedro, diga amém, só que é uma porta, com dois guardas, na frente dessa porta, uma outra porta, na frente dessa porta, uma outra porta, na frente dessa porta, um portão que está na rua, entendeu, não entendeu, entendeu, é isso mesmo, isso é a profundidade, que Herodes botou ele preso, Deus diz, bota a roupa, sandália, calça, me acompanha, é isso que aconteceu, Deus me vai na frente, abrindo porta, Deus só diz, me acompanha, isso é um segredo, se pisar, aonde eu estou pisando, você passa, por onde eu estou passando, faça desse ano, uma oportunidade, de pisar, onde Deus pisa, de passar, por onde Deus passa, de seguir, os passos de Deus, que você vai começar, a passar por lugares, que você nunca, imaginava, um dia passar, Rafael, eu precisava, de chave, precisava, enquanto você não seguia Deus, agora que você segue Deus, você passa sem chave, você entra sem chave, tem alguém que pega aqui ou não, se você não pegar, eu pego tudo para mim, ó, ó, me segue, só não esquece, de pisar onde eu piso, se eu for para a direita, vai para a direita, se eu for para a esquerda, vai para a esquerda, se eu descer, você desce, se eu subir, você sobe, se eu parar, você para, esse é o segredo, me acompanha, Pedro, passa pela primeira porta, continua me seguindo, Pedro, passa pela segunda porta, Pedro, passa pela terceira porta, Pedro, passa pelo portão, quando chega no portão, Deus sumiu, e o texto diz, ele pensava que era um sonho, é assim mesmo, tem coisa que Deus faz, que a gente diz assim, isso aqui é um sonho, que eu via, eu via DVD desse cara, é um sonho, então está bom, Pedro está, solto, liberto, está liberto, não está livre, depois eu te explico, Pedro está liberto, eu vou perguntar, e você responde rápido, se você não quiser pensar, para responder, fica tranquilo, eu sei o que é isso, é, recapitulando, quem matou Tiago? quem matou Tiago? quem matou Tiago? vou perguntar de novo, quem matou Tiago? diminuiu, quem matou Tiago? e se eu te falar que não foi? se eu te falar que quem matou Tiago foi a igreja, você acredita? se eu te falar que quem matou Tiago foi a igreja, você acredita? quem matou Tiago? quem matou Tiago foi a igreja, quando, vou te mostrar, os dois pertenciam a mesma comunidade, Tiago e Pedro, aonde a igreja estava, quando Tiago foi preso? a igreja só aparece orando por Pedro, mas a igreja não aparece orando por Tiago, se a igreja orasse na mesma intensidade, que ela está orando por Pedro, por Tiago, o Deus é o mesmo, eu já começo a encerrar, eu quero que você entenda, que existem coisas que morreram na sua vida em 2016, por culpa sua, porque você não orou, e a igreja tem que levar isso, com marca, só que Deus é assim, Deus dá um tempo, é páscoa, vai perder Pedro, como perdeu Tiago? ou vai acordar para orar? a sentença saiu para Pedro, Pedro vai morrer, você vai perder Pedro, como perdeu Tiago, ou você vai se levantar, e vai começar a intensificar a oração? enquanto eu falei que Pedro estava sendo solto, você se alegrou, sai por aquela porta daqui a pouco entendendo, que se você intensificar a sua vida de oração, você deixa de perder as coisas, a igreja não orou por Tiago, a igreja perdeu Tiago, a igreja orou por Pedro, a igreja libertou Pedro, os dois pertenciam à mesma igreja, mas a mesma igreja, decidiu orar por um, e eu pergunto, onde ela estava quando Tiago foi preso? de repente lavando uma louça, de repente envolvido em tantos papéis, de repente dentro de um escritório, de repente dizendo que não tem tempo para fazer isso, totalmente envolvido com 48 horas por dia, dizendo que não tem tempo para isso, não tem tempo, mas Deus te dá, é Páscoa, a sentença foi lançada, seu Pedro vai morrer, se é hora, para ter livre, ou você continua nos seus afazeres, dizendo que não tem tempo para fazer, e você perde ele também, a perda de Tiago não pode inibir você, para soltar o seu Pedro, se já perdeu Tiago, não chore por ele, mude a sua prática, para soltar o seu Pedro, isso aqui é profecia para alguém, Deus está te dando tempo, para você orar, só isso, Pedro vai ser solto, quando ele chega do lado de fora, ele vai para casa, onde a igreja está orando, eu achei isso magnífico, porque não foi a igreja, que foi o encontro de Pedro, foi Pedro, que foi o encontro da igreja, dá para você entender, quando você ora, você não precisa correr atrás das coisas, as coisas sabem muito bem, o endereço de quem ora, os céus conhecem o endereço de quem ora, vai dizer, vai para aquela casa, porque aquela casa tem orado por você, dá para você entender, que Pedro vai bater na porta, e você vai ter, essa batida como resposta, eu estou profetizando para alguém, eu não sei por quanto tempo, eu não sei em qual tempo, eu não sei em que momento, mas aqui a profecia, está caminhando em direção a tua porta, uma resposta, que é aquilo que dentro dessa porta, você tem orado incensantemente, Pedro vai para lá, e Pedro bate na porta, cadê os adolescentes, tem aí adolescente, jovem, faz barulho aí jovem, escuta isso aqui, isso aqui é para nós, eu pareço, me dá de deixa para depois, olha para cá, Pedro bate na porta, sabe quem vai atender a porta? não é dirigente do sítio de oração, não é o pastor de uma igreja, não é o membro mais antigo daquela comunidade, quem vai atender a porta, é um jovem, uma jovem, e eu pergunto, o que essa jovem está fazendo naquela casa? orando, se essa geração nova entender, que ela precisa experimentar resultados, com a prática da oração, ela faz do quarto dela, o melhor lugar do mundo, o altar, que Deus tanto deseja, ela estava naquele ambiente, ela vai ter a maior experiência da vida dela, quando Pedro bate na porta, ela vai abrir, quando ela abre a porta, ela se espanta, porque é isso que acontece, é possível você orar por uma coisa, e quando essa coisa acontecer, você se espante, porque por mais que você ore, você não acredita que ela vai acontecer, mas quando acontece, e se espanta, ela se espanta, a ponto de trancar a porta na cara de Pedro, é isso que acontece, quando ela bate a porta na cara de Pedro, ela volta para o lugar de oração, experimenta isso aqui, essa jovem ensina para a gente, que nós não somos movidos, por resultado de oração, ainda que queremos, mas depois que eles acontecerem, eles não podem me remover, do lugar, que me fez obter, esse resultado, oração, ela volta para o lugar, que ela começou, e alguém pergunta, o que aconteceu, é alguém que parece com Pedro, é o anjo dele, mas ela volta para orar, eu encerro aqui, Deus quer que a gente ore mais, só isso, não é que você não esteja orando, Deus quer que a gente ore mais, porque a gente ao longo de um tempo, eu não sei qual é esse tempo, a gente acabou perdendo os nossos chiagos, a espada de Heróis veio para cima, e a gente por se distrair com outra coisa, a gente acabou perdendo, a gente chorou a perda dele, isso machuca, isso mexe com a gente, mas não dá para a gente perder mais, ora, ora pelo seu Pedro, você já chorou pelo seu Tiago, ora, ora pelo seu Pedro, não permita que a espada de Heróis, faça a mesma coisa, só tem uma coisa, que faz com que a espada de Heróis, não trabalhe, ainda que o tempo seja dele, quando a igreja decidir, se levantar para orar, pelos seus líderes, quando a igreja, decidir, cobrir, o seu povo, em oração, que Deus te abençoe, eu libero mais uma palavra para você, vai haver batida na sua porta, Deus está preparando uma resposta, para você, pode ser essa semana, pode ser daqui a 15 dias, pode ser no decurso desse ano, mas entenda, Deus está reservando, uma resposta, ao seu coração, diga para pelo menos, quatro pessoas, você não tem noção, do que Deus está fazendo, para alegrar o teu coração, você, não tem, noção, do que Deus está fazendo, para alegrar, o seu, coração, são, amém, 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 Obrigado.